Se você quer passar na prova do Detran, você tá no lugar certo, porque eu vou te mostrar agora as questões mais cobradas aí da sua região. Sabendo o que vai cair, o que você tem que responder, olha só, você acerta todas, passa de primeira, passa direto e não gasta dinheiro com taxinha de reteste. Meu nome é Sidney, esse é o canal Sim Passei. Você faz o seguinte, já se inscreve aí porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. A primeira questão que vai cair na sua prova, pra você começar acertando, é essa aí, ó. Dá uma olhadinha. Airbag é um dispositivo muito eficaz pra proteger os ocupantes de um veículo contra lesões graves em caso de colisão do veículo. Sobre esse equipamento, é incorreto, presta atenção, incorreto se afirmar o quê? É mais prudente evitar ficar muito próximo desse equipamento? Não, isso aqui não é incorreto não. É mais prudente você evitar colar no airbag. Se ele acionar e acertar o rosto de uma pessoa, ele pode causar lesões, tá? Às vezes grave. B de bola, jamais se deve colocar os pés... Isso aqui não tá errado não, a questão que é errada, isso aqui tá certo, marca não. Porque você fica com os pés no painel do veículo, uma pancada do calcanhar ali, pode acionar o airbag desnecessariamente. Letra C, é um equipamento destinado a reduzir danos, sim, aos ocupantes de um veículo em caso de colisões? Sim, a pergunta tá falando isso. Então o errado é dizer o quê? Quanto mais próximo estivermos desse equipamento, mais protegido estaremos. Não, galera, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui tá errado. E só pra esclarecer mais um pouquinho, quando o airbag aciona, ele infla rapidamente com uma pressão sinistra. Você tem que acertar o rosto neste saco de ar já cheio. É isso que tá falando, você não pode sentar coladão dele não, que na hora que ele abrir, ele acerta o rosto de uma pessoa. Se for uma criança, então, galera, porque o ossinho é menos resistente que o de um adulto, não vai dar bom não, tá? Então, dê de dado, tá totalmente errado. Pode marcar, porque a questão que é errada... Nem se você quiser você erra essa pergunta, porque todo mundo sabe que pra tocar numa secreção de uma outra pessoa, você tem que estar com luvas apropriadas pra sua pele não ter contato com a secreção, porque na secreção pode ter águia, hepatite C, pode ter um monte de bagaceira, galera, que não vai dar bom não. Você não consegue errar uma pergunta dessa nem se você tiver afim de gastar dinheiro com taxinha de reteste. Todo mundo sabe que com luvas apropriadas você evita se contaminar com o trem sinistreba. Vai logo nascer e não tem errada não. Em se tratando de primeiros socorros, é incorreto se afirmar o quê? Pessoal, muito cuidado com essa palavra incorreto, tá? Nós temos o hábito mental, nós somos educados assim, a ler uma pergunta e já ir direto na resposta certa. Isso é hábito mental. Aqui tá querendo que você marque a errada. Então, atenção redobrada quando a pergunta quer que você marque aquilo que é incorreto ou incerto. Letra L tá falando que hemorragia são classificadas entre interna e externa. Isso tá certo ou tá errado? Isso tá certo. Por quê? Porque olhou uma pessoa acidentada e viu o sangue esburrando. Isso é hemorragia externa. Olhou uma pessoa acidentada e você tá vendo que ela tá perdendo sangue, por exemplo, que ela tá ficando pálida. Tonta. Epa, tá sangrando, hemorragia. Não tô vendo? Então é interna. Isso tá certo. Só que a pergunta quer que você marque que tá errado. Bê de bola. Nas queimaduras deve-se utilizar apenas água corrente pra resfriar a parte afetada? Sim, isso tá certo. Porque tem muita gente que quando tem uma queimadurazinha passa pó de café, pasta de dente, derrama óleo fervendo em cima pra resfriar o local. Isso tá errado, cara. É, usar isso, né? Pasta de dente, pó de café. Por isso que a informação só bote, ou só usa, ou só passa, ou só... Deve-se utilizar apenas água corrente. Tá correto. Bê de bola tá correto. Letra D de dado. O melhor local do corpo humano para se verificar a pulsação de uma vítima adulta é no pescoço? Sim, é no pescoço. Mesmo que você possa verificar a pulsação no pulso, qualquer parte do corpo humano a gente tem uma artéria. Só que no pescoço, a bitola da artéria é tão grossa que a pulsação você sente de forma mais fácil. Essa é uma das explicações. Então, ó. A, B de bola e D de dado estão certas. A pergunta por causa desse incorreto aqui quer que você marque a errada. Errada é a letra C. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone do corpo de bombeiro não é 192 como tá aqui. É 193. E do SAMU não é 193 como tá aqui. É 192. Trocaram as bolas. Tornou a ser errada. Em se tratando de primeiros socorros, pode-se afirmar que é correto se dizer que Quando a hemorragia atinge a artéria, o sangue apresenta-se vermelho escuro e escorre em baixa quantidade. Tem três erros nessa resposta, pessoal. Primeiro erro. O sangue não se apresenta vermelho escuro não, e sim vermelho vivo. Segundo erro. Quando lesiona a artéria, o sangue não escorre não. Ele sai em jatos. E ao invés de sair em pequenas quantidades, ele sai em grandes quantidades. Então não marca a letra A, não. Se a vítima estiver inconsciente e ainda presa ao cinto de segurança, deve-se retirar o cinto pra que ela respire melhor. Não. Não deve. Só se deve retirar o cinto se o cinto estiver impedindo a vítima de respirar. É a única situação que você retira o cinto de segurança, tá? Neste caso aí, mantendo a pessoa dentro do veículo. Uma pupila dilatada e a outra não. Em um acidentado, são sinais claros de hemorragia interna? É errado. Uma pupila dilatada e a outra não. São sinais de fratura no crânio. A correta é a letra C. Em um acidente, não movimente uma vítima, a não ser em caso de extrema necessidade. E o que seria caso de extrema necessidade? São aqueles casos que você deixar uma pessoa lá no veículo, próximo ao veículo, é pior do que tirá-la de lá. Como, por exemplo, o veículo está correndo risco de incendiar. A pessoa está dentro do veículo, próximo ao veículo, ela pode vir a óbito por queimadura. Então, nesse caso, você tira ela de lá, porque deixar é pior. Entendeu? Fora isso, não mexe, não. Vamos para a próxima pergunta? Então vamos. Dirigir no início ou no final do dia pode não ser a melhor opção. Pois, nesses períodos, letra A está falando que o consumo de combustível é maior. O que tem a ver uma coisa com a outra, galera? Marcar não, hein? Letra B, de Bacate, está falando que os pedestres nesses períodos estão mais desatentos? Não, não, não. Não acho que haja uma relação. Letra D, de dado. O fluxo de veículos é reduzido drasticamente nesses horários? Eu acredito que é o contrário, né? No início do dia, as pessoas estão indo para os trampos. No final do dia, está todo mundo voltando para as casas. Então é o contrário. Para acertar essa pergunta, a letra C. Há uma maior incidência de luz solar diretamente no zóio, podendo causar o ofuscamento da visão. Isso aí é real mesmo. No início do dia, o sol está nascendo. Então a incidência dos raios solar no zóio é aqui, ó, diretão. No final do dia, o sol está se pondo. Então a incidência dos raios solares no zóio é diretaço. Vai? Então, para acertar essa pergunta, letra C, bora para a outra. A única opção que apresenta informação correta em relação à fratura interna é... Letra A. Está dizendo que essa lesão se caracteriza pela presença de osso para fora da pele. Galera, está falando que a fratura foi interna. Se é interna, não apresenta osso fora da pele. Quebrou lá dentro, quietinho, está incomodando ninguém, né? Ah, não, pô. Letra B de bola. Por ser interna, é uma lesão extremamente difícil de se identificar. Que difícil. Dói com força o braço. Se for o braço quebrado, fica todo desalinhado. Se for a perna, fica tudo torto. Que difícil, ó. Letra C. Não apresenta dor. Ah, galera, para de ler aí. Alguém já quebrou o braço e a perna aí para ver se essa C está certa? Só o comecinho aí já tornou ela errada. Toda entorce deve ser inicialmente considerada como fratura. Sendo posteriormente descartada ou confirmada através de exames. Para quem não entendeu, deixa eu explicar. Quando você torce o tornozelo, por exemplo, pisando em falso, causa rompimento de, às vezes, fibras musculares, às vezes, até de tendão, né? Então, você é sinistro. Não é uma fratura. O osso não quebrou. Apenas rompeu, né? Ligamentos. Você entendeu? Galera, incha na hora. Dói, mas com força mesmo. Então, inicialmente, considera a fratura. Depois, quando chegar no hospital, tirar a radiografia, ver que não foi fratura, vai ver que entorce. É isso que está falando aí. Eu tenho certeza que você entendeu. Eu só falei mesmo para... Para dizer que eu entendi também. Rapidinho. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica não. Fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas já corrigidas e explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá, blá, blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no zap. Vamos trocar uma ideia. Eu te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material, você aprende. Comigo você passa. Tá jóia? Realizar manutenções periódicas, mantendo o veículo sempre em boas condições, é um exemplo de atitude... Detrá está falando que é um exemplo de atitude negligente. Só que negligência é relaxo. A pergunta está falando justamente o contrário disso. Então não pode ser a letra A. B de bola está falando que isso é um exemplo de atitude ilícita. Mas atitude ilícita é uma atitude fora da lei. Quem realiza manutenção periódica, mantendo o veículo sempre em boas condições, não está fazendo nada fora da lei, não? Letra C de casa está falando que realizar manutenções periódicas é exemplo de atitude corretiva. Mas atitude corretiva é quando você faz algo, após algo acontecer, para evitar algo pior. Só que a pergunta diz que você está fazendo revisões periódicas para evitar que algo aconteça, ou seja, antes que aconteça. O nome disso é atitude preventiva. Você vai marcar a letra D de dado. Atitude preventiva quando você faz manutenções periódicas. São equipamentos obrigatórios e essenciais para a troca de um pneu furado. Essa pergunta que muita gente erra. Letra A está falando que estepe, que é o pneu sobressalente macaco, são essenciais. Sim, são. Mas só uma perguntinha para ti. E a chave de roda? Você vai arrancar o parafuso da roda com dente? Você vai dar uma dentada lá e vai arrancar? É? Letra B de bola está falando que essencial para trocar um pneu macaco é a chave de roda. Beleza. Mas aí, se você não tiver estepe, você vai trocar o pneu furado pelo quê? Pelo vento? Letra C está falando que para trocar um pneu furado essencial é o pneu sobressalente, que é o estepe, e chave de roda. Show de bola. Mas você vai levantar o veículo com a força do pensamento? É sério mesmo? Ô galera, para trocar um pneu essencial que você tenha estepe, que é para substituir o pneu furado, triângulo de sinalização é obrigatório para você sinalizar e um carro não vir aí desavisado e passar por cima de você, se for um caminhão, por exemplo. O macaco para levantar o veículo e a chave de roda para disparar, afusar o pneu, pô. Cuidado com a A, com a B e com a C, porque estão com informações incompletas. E eu vou te dar um macetinho que é exclusivo aqui do canal. Só encontra aqui, eu garanto para você. Sempre que você ver, por uma pergunta de prova do Detran, uma resposta incompleta, faltando às vezes alguma coisinha, cuidado, marca de cara não, leia todas as informações, porque em 99,999999% dos casos, respostas incompletas vão estar erradas. Vai por mim. O estado de conservação dos pneus de um veículo é importante para a segurança. Claro. Pneus com profundidade de suco inferior a 1,6 milímetros, entre outras coisas. Letra A está dizendo que reduz consideravelmente a possibilidade de aquaplanagem. Não marca a letra A porque é o contrário. Quando o pneu está gasto, mais popularmente conhecido como careca, ele contribui para o fenômeno chamado aquaplanagem, que é o carro perder o controle em uma superfície de água. Bedebola está dizendo que ele evita derrapagens nas curvas. Muito pelo contrário. Quando o pneu está carequinha, ele contribui para a derrapagem. Ele tem menos aderência com o solo. Ele derrapa mais. Letra C, diminui a distância de frenagem, mas é nunca nas vidas, galera. Ele aumenta a distância de frenagem. Por quê? Quando o pneu está novo, ele tem ranhura, tem muito mais borracha. Então você pisa no freio, o atrito da borracha com o pneu do solo com... Te falei. O atrito da borracha do pneu com o solo faz com que o veículo pare mais próximo do momento que você freou. Quando o pneu está careca, ele tem pouca borracha. Pouca borracha significa o quê? Pouco atrito com o solo. Então você freia, ele desliza mais no asfalto. Então ele aumenta a distância de frenagem. A Bedebola e C de cá estão erradas em marca D de dado. É uma infração de trânsito de natureza grave andar, trafegar, pilotar, conduzir um veículo com pneu gasto. Ou seja, menos de 1,6 milímetros de espessura na borracha. Mais conhecido como pneu careca. Chris Credo. Ao usarmos o óleo lubrificante do motor fora das especificações recomendadas, podemos ter como consequências. Letra D está dizendo que é o maior desgaste das velas de ignição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Letra C. Necessidade de troca da bateria. Vixe Maria. Óleo lubrificante do motor não tem contato nenhum com a bateria. A bateria não tem ligação. Ela nem conhece o óleo. A bateria até nem conhece o óleo lubrificante. O óleo lubrificante nunca foi apresentado para a bateria. Letra B. Redução da temperatura do motor. É. Até que tem alguma coisa. E tem um sentido, um fundinho de verdade nessa parada. Mas veja bem. Vamos ler a letra A. Quando você usa óleo lubrificante do motor fora das especificações recomendadas, você tem corrosão do motor. Sim, tem. Desgaste dos componentes porque aumenta o atrito. Sim, tem. Perda de eficiência do carro e formação de borra. Mesmo que a B seja verdadeirinha, a letra A é verdadeirona. Ela é melhor, está muito mais explicada, mais detalhada. Então você marca ela. Para essa pergunta, marca a letra A. E vamos para a próxima. Em que opção de resposta podemos ver a placa zoológico? Pessoal, não é a letra A porque o nome dessa placa é animais. Não é a letra B porque o nome dessa placa é animais selvagem. Não é a letra C porque o nome disso é passagem de nível com barreira. Qual seria, galera? Letra D de dados. Isso aqui é uma placa de atrativos turísticos. E olha aqui, repara. Quadrada, fundo marrom. Pneu é considerado gasto. E por isso, passível de gerar punição caso apresente ranhuras com profundidade de sulcos. Vamos direto para a resposta certa porque essas palavras de mecânica são sinistras, galera. É a letra A. Profundidade de sulco inferior a 1,6 milímetros. Disso aí para baixo, o pneu é considerado gasto, mais popularmente conhecido como careca. E pode gerar uma autuação e posteriormente uma penalidade de multa por ser isso uma infração de natureza grave. Então, letra A, pode marcar que você vai se dar bem. São medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro que podem ser aplicadas aos condutores e infratores. Letra A está falando que multa e cassação é medida administrativa? Não. B de bola, suspensão e multa? Não. Letra C, advertência por escrita e apreensão do veículo? Não. Letra D, transbordo do excesso de carga e realização de exames? Sim. E olha só, tu gosta de macetinho? Para facilitar a sua vida, se acertar de modo fácil, não gastar, não derramar nem uma gotinha de suor? Vou te dar um macetinho agora. Toda vez que na prova, falar sobre medida administrativa, lembra desse macetinho. Medida administrativa, todas elas começam com R de rato ou T de tatu. Por exemplo, remoção do veículo, recolhimento da CNH ou da PPD, recolhimento do registro do veículo, recolhimento do licenciamento anual, transbordo do excesso de carga, realização de teste de dosagem alcoólica, recolhimento de animais na pista. Percebeu que tudo que eu falei começa com R de rato ou T de tatu? Isso é medida administrativa. Se não começar com R de rato ou T de tatu, não é medida administrativa. É por isso que de cara, eu eliminei a letra A, porque multa e cassação começam com M e C. B de bola, suspensão e multa, isso começa com S e M. Letra C, advertência por escrito e apreensão. Todas as duas aqui começam com A. Então só sobrou o dedo dado para marcar, transbordo e realização de exame. Começa com T, começa com R, é medida administrativa. Começou com R de rato ou T de tatu, é medida administrativa. Não começou com R de rato ou T de tatu, como cassação, suspensão, multa, advertência por escrito. É penalidade. Simples assim. Qual das sinalizações apresentadas, por ter como função estimular a redução de velocidade, é denominada de linha de estímulo à redução de velocidade. Analisem a foto que está na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e me diga qual vocês vão marcar. Eu acredito que vocês já analisaram e já arriscaram uma das opções. Agora vamos ver se vocês acertaram. Essa aqui não se chama linha de redução de velocidade, não. Essa aqui é linha longitudinal, pintada de branco, porque é mão única e pontilhada, porque permite mudança de faixa. Essa é a famosa marca de canalização. Ela é usada, pessoal, para ordenar fluxos. Aqui está em amarelo. Por quê? Porque ela está pintada em uma veia de mão dupla. Simples assim. Essa aqui é uma sinalização de faixa reversível, ou seja, em determinados momentos o sentido do fluxo vai daqui para lá, em determinados momentos vem de lá para cá, explicado de forma bem resumida. Linha de estímulo à redução de velocidade é essa da letra C de casa. Normalmente ela é pintada no final de um retão e depois desse retão vai ter um curvão. Aí essas pinturas estimulam você a reduzir a velocidade, porque há um perigo de ter uma reta. Um cruzamento, eu dei apenas um exemplo sem entender. Geralmente é no final de uma reta. Aí você está em uma velocidade maior e essas linhas te estimulam a reduzir a velocidade, porque a frente pode ter um cruzamento, pode ter uma curva. Certo? O esquema dessa pergunta aqui, pessoal, é aquele esqueminha que você praticava lá no prézinho com a tia Verinha quando você começou a estudar com três meses de vida. Você vai completar esses espacinhos aqui. Vamos completar então. Candidatos à habilitação e também os já habilitados devem saber que placas com formato circular, retangular e quadrada são sinalizações horizontais ou verticais, pessoal? O que vai se encaixar aqui? E são respectivamente, tá? Que tipo de sinalizações são? Então, presta atenção numa bagaceira que eu vou te falar agora. Tu só erra uma questão dessa aí se você ou está muito afim de gastar dinheiro com taxinha de reteste, talvez está com dinheiro sobrando, você está afim de jogar dinheiro fora, aí você erra uma questão dessa de propósito. Ou está no sono eterno, você está dormindo, você está roncando em cima de uma árvore. Porque veja bem, presta atenção no que eu vou te mostrar agora. A pergunta está falando sobre placa. Placa é sinalização vertical. Se placa é sinalização vertical, nunca nas suas vidas você vai marcar a letra A, nem a B de bola, nem a D de dado, porque A, B e D estão falando de sinalização horizontal. Então você não precisa nem ler, galera, o que está escrito nessa bagaceira aí, galera. Vai direto na letra C, porque é a única que começa chamando placa de sinalização vertical que realmente é. Então aqui, ó, C, dedo marca logo a C, tá? Mas vamos completar esse negócio aí. As placas são sinalizações verticais. Elas em formato circular são de regulamentação, em formato retangular são as de indicação, e quadradas, meio de banda, são as de advertência. Para acertar essa pergunta, a letra C, porque é impossível tu errar, vamos para a próxima. Indique a alternativa que descreve uma ação correta do condutor. Vamos analisar a letra A. Ao parar ou estacionar veículo do lado direito da via, o condutor deve orientar o passageiro do banco de trás sobre o momento certo de desembarcar. Até aqui a resposta certíssima. Mas olha o finalzinho, pelo lado esquerdo. Não, pessoal, se ele desembarcar pelo lado esquerdo, ele desembarca na rua, na pista de rolamento, pode ser atropelado. Ele tem que desembarcar pelo lado direito do veículo que já desembarca na calçada. Então a letra A tá errada. Vamos pular de A pra C de casa. Ao fazer conversão numa rodovia dotada de acostamentos, tem que prestar bastante atenção nisso aqui, dotada de acostamento, porque isso aqui muda todo o sentido da resposta. O condutor deverá se deslocar pelo lado da conversão. Mentira. Se a via tem acostamento, pra fazer uma conversão pra direita ou pra esquerda, tem que utilizar o acostamento à direita. Isso é padrão. Tem acostamento, vai fazer conversão ou retorno, tem que utilizar o acostamento à direita. Aqui tá falando que você usa o lado da conversão. Então se ele for entrar pra esquerda, ele vai pro acostamento à esquerda. Tá errado, tá? T de dado, ao se aproximar de uma faixa de travessia de pedestre, o condutor deve reduzir, frear e parar pra evitar acidentes. Pessoal, você vai fazer isso se tiver pedestre atravessando na faixa. Se eu não tenho ninguém ali, eu tô sozinho na via, totalmente sozinho na via. Não tem nada, eu não vou reduzir, frear e parar pra quê? Isso aqui é pegadinha pra você entender que tem pedestre. Mas se tivesse pedestre, eu estaria falando aqui, pessoal. Então tá errado. A, C de casa, D de dado. Ao perceber a presença de buracos na via, o condutor deve reduzir a velocidade e ficar atento às condições do tráfego. B de bola tá certinho. A, C de casa, D de dado, totalmente errado. Veículos pertencentes aos CFCs, Centro de Formação de Condutores, utilizados em aulas práticas de direção, possuem placas de identificação. Vamos lá. Vermelha e branca, não. Só é uma placa de veículo de aluguel. Não é de aprendizagem, não. Verde e preta, verde seria uma placa se fosse de fabricante ou em teste. Cinza e preta, cinza e preta seria se fosse pra veículos particulares. Os veículos pertencentes aos CFCs são categorizados como veículos de aprendizagem. Eles têm placas cor de fundo branca e caracteres vermelhos. Letra D de dado. É isso aí. Marca pra acertar. Sinalização vertical que proíbe a realização da manobra de retorno está em que opção? Não está na opção A, porque essa placa aqui proíbe que você mude de faixa de trânsito da esquerda pra direita. Não é a placa da opção B, porque essa placa proíbe que você faça uma conversão pra direita. Não é a placa da opção D, porque essa placa proíbe que você siga em frente. Sinalização vertical que proíbe. Realização de retorno, manobra de retorno, essa aqui, letra C. Proibido retornar pelo lado direito. Pergunta muito fácil. Executar operação de retorno. Presta atenção agora, galera. Com prejuízo da livre circulação ou de segurança em local permitido é. O segredo da resposta certa está aqui, ó. Com prejuízo da livre circulação ou da segurança. É aqui que está o segredinho. Vamos lá. Letra B de bola está dizendo que é permitido e por isso não configura infração de trânsito. Só porque aqui está escrito em local permitido, 90% dos alunos e das alunas marcam a letra B. Porque se está falando que é permitido na pergunta, deve ser permitido. Só que eu alertei pra você prestar atenção aqui. Com prejuízo da livre circulação, o segredo está aqui. Então, se mesmo em local permitido você executar a operação de retorno prejudicando a livre circulação ou colocando os outros em risco, não é permitido, não. Também não é infração média. E muito menos, pessoal, é a letra D de dado. Que diz que isso aqui é uma infração grave com muita advertência por escrito. Porque, olha só, se você está assistindo esse vídeo com atenção, você viu eu explicar nesse vídeo que a advertência por escrito só se aplica nas infrações de natureza leve e média. Eu expliquei neste vídeo. Se você voltar um pouquinho, você vai ver eu falar isso. Então, não tem como você achar que é infração grave com advertência por escrito se eu te expliquei. Não tem três segundos que a advertência por escrito só se aplica nos casos de infração de natureza leve e média, desde que não exista outro nos últimos 12 meses. Então, ó, isso é uma infração gravíssima. Com sete pontos no prontuário. Se tu quiser saber se eu estou falando verdade ou não, vai lá no artigo 206 do CTB, que está expressamente claro lá. Quando você faz operação de retorno, mesmo no local que pode, mas que você coloca a vida dos outros em risco ou você prejudica a circulação, você vai tomar uma multa do mesmo jeito e infração gravíssima. Artigo 206 do CTB. No exemplo demonstrado abaixo, o que que se entende? Você entende que todos os moradores desse trecho da via são patriotas? Porque eles penduram bandeirinha nas janelas de suas casas? Não é não. Letra C diz que nesse trecho você pode comprar bandeirinha na estrada, por isso que tem essa placa. Não existe essa placa não, galera, de que tem barraquinha vendendo bandeirinha, não. Letra D. O nome dessa placa é Três Marços com Bandeira? Não, nem existe essa placa que tem esse nome, não. Pra acertar essa pergunta, você vai marcar a letra B. Há nas proximidades um pavilhão de exposições? Porque o nome dessa placa é Pavilhão de Exposições. Saiu uma placa de atrativo turístico, eu já te expliquei. Formato retangular e fundo marrom. E vou te falar só mais uma vez, depois não vou repetir não. Não erra placa não, porque placa é fácil. Erra qualquer outra coisa na prova, menos placa. Por exemplo, erra a próxima pergunta que já vem agora. Nojenta. Você perde um tempo do cão lendo aquele troço, fora que você se abala emocionalmente quando vê tantas complicações. Tá acreditando em mim não? Sério, na moral? Nessa altura do campeonato você ainda não acredita em mim? A figura ao lado demonstra um condutor realizando manobra de conversão à direita em um cruzamento de via urbana. Analisando o posicionamento do condutor, pode-se concluir que... Vamos ler com atenção, porque isso tem que é complicado. A letra A tá dizendo que o posicionamento e a manobra estão corretos. Marca a letra A não, galera. As duas coisas estão erradas. Vamos lá. Isso aqui é uma via de mão única. Não importa. Poderia ser uma via de mão dupla. Mas para fazer uma conversão à direita, pode ser em via de mão única ou via de mão dupla. O condutor teria que se posicionar mais à direita da pista de rolamento. Ele tá posicionado na esquerda. E outra coisa. Essa via aqui é uma via de mão dupla. Eu tenho certeza disso, porque essa linha longitudinal tá pintada em amarelo. Então, aqui onde ele tá entrando é contramão. Contramão é em via de sentido duplo. É infração grave. Ele teria que fazer conversão aqui. Nesta faixa de rolamento aqui. E teria que se posicionar aqui. Então, tanto o posicionamento quanto a manobra estão errados. A letra A tá falando que estão corretos. Não, marca. B de bola tá dizendo que apenas o posicionamento está correto. Não, galera. O que é isso? O posicionamento está errado. Tá bom? Letra C tá dizendo que a manobra está correta. Eu expliquei que não está, pessoal. Ele teria que fazer a manobra nesta faixa de rolamento aqui. Porque nessa aqui que ele tá fazendo é contramão. Tá bom? Então, você vai marcar D de dado. Tanto o posicionamento quanto a conversão estão erradíssimos. Nas provas do Detran você vai ver muito disso. Figurinhas pra você analisar. Posicionamento, conversão, preferência, encruzamento. E em quase 100% dos casos. Essas figurinhas são sinistras, pessoal. Cheias de armadilhazinha. Tomem muito cuidado. Abriu a prova, olhou, viu figurinha. Já arma a sua atenção. Eu pensei no negócio e falei outro. Mas você conseguiu entender o que eu quero te dizer? Pintou figurinha, liga o seu turbo de atenção. É assim que fala. Eu nem sei. Existe isso, editora. Transportar crianças em veículo automotor desrespeitando as normas estabelecidas no CTB é uma infração gravíssima, leve com multa, média ou grave com multa. Hoje eu tô com boa vontade. Então eu vou te dar mais um macetinho. Acho que é o terceiro só desse vídeo. Todas as vezes que a pergunta se referir a criança, a infração será de natureza gravíssima. Não tem nenhuma pergunta que se refira a criança que não seja de natureza gravíssima. Então se nas opções de resposta só houver uma infração citando, aliás, uma opção citando gravíssima, pode marcar. Olha aí pra você ver. Aqui, galera, só tem gravíssima na letra A. Então pode marcar direto. Veículos tipo motor home com peso bruto total não superior a 6 mil quilos, ou seja, que não ultrapasse 6 toneladas e lotação não superior a 8 passageiros, ou seja, que não passe de 8 passageiros. Aí não tá contando o condutor. Exigem para a sua condução no mínimo de quê? Vamos começar de baixo pra cima. Dede dado de categoria de habilitação ACC, mas pessoal, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora e anote. ACC nunca foi, não é e provavelmente nunca será uma categoria de habilitação. ACC é autorização para conduzir ciclomotor. Só serve para conduzir cinquentinha. Não é categoria de habilitação. Categoria de habilitação são 5. As categorias são 5. A, B, C, D e E. Só. Certo? Vamos pra resposta C. Categoria de habilitação D de dado. Seria categoria D de dado para conduzir moto home se a lotação ultrapassasse 8 passageiros? Quando ultrapassa 8 passageiros, precisa dar D no mínimo. Ou D ou E? D no mínimo. Mas tá falando na pergunta que não ultrapassou 8 lugares, não. Então C está errada. B de bola. É categoria de habilitação C para conduzir moto home de até 6 toneladas e não mais que 8 passageiros? Não, pessoal. Seria categoria C se ultrapassasse 6 toneladas. Presta atenção. Quando ultrapassa 6 toneladas, categoria C. Quando ultrapassa 8 lugares, categoria D. Se não ultrapassou 6 toneladas e não ultrapassou 8 lugares, a B de bolinha serve. Então, A, categoria B de bola. Porque, presta atenção, aqui na pergunta tá falando exigem para a sua condução. No mínimo. No mínimo. No mínimo a B serve. Obviamente que se você tiver a C, a D ou a E, vai poder. Mas a pergunta tá se referindo a mínimo. O mínimo é a B. Porque com a A sozinha não pode. Vocês entenderam, né? Esse é o tipo de pergunta que derruba mais de 90% das pessoas porque elas não focam as ideias, mente e o zói, na palavra-chave da pergunta, que é mínimo. Por não ver o mínimo na pergunta, elas marcam ou D ou C. Entenderam? Muito cuidado com palavrinhas-chave na pergunta. Falo isso sempre para os meus alunos aqui no canal. De acordo com o anexo 1, são considerados veículos de grande porte. Letra A tá falando que veículos de grande porte são os caminhões. Não, pessoal. Caminhão é um veículo com peso bruto total acima de 3,5 toneladas. O que isso significa? Significa que se ele tiver 3.501 quilos, 502, 3.600, 4.000 quilos, 5.000 quilos, 6.000 quilos, ele é considerado caminhão. Mas não é considerado veículo de grande porte. Daqui a pouco eu te explico o que é veículo de grande porte. Mas a resposta, a letra A, resposta A, opção A de resposta, tá errado. Marca não. São os veículos de carga. Pessoal, uma Fiorino, uma Pampa, é veículo de carga. E ele tem menos, esses veículos tem menos de 3,5 toneladas. Eles nem são considerados caminhões. Quanto mais de grande porte. São os micro-ônibus. Não, pessoal, micro-ônibus são veículos de transporte de passageiros com a quantidade de passageiros até 20. Então, com até 20 passageiros é micro-ônibus. Então, ele não é considerado de grande porte, não. Presta atenção. Você faz o seguinte. Na moralzinha, na confiança, marca a letra D de dado. São os veículos automotores destinados ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10 toneladas. 10 mil quilos. Viu por que caminhão não se enquadra em veículo de grande porte? Porque tem que ultrapassar 10 toneladas. Caminhão ultrapassa 3,5 toneladas, mas não quer dizer que ultrapassa 10, certo? 10 mil quilos, né? 3.500 quilos ultrapassa, mas não ultrapassa 10 mil quilos. Você conseguiu entender, eu tenho certeza. E de passageiro superior a 20, porque até 20 é micro-ônibus. Acima de 20 é considerado ônibus, aí se enquadra como veículo de grande porte. Grande porte são veículos com peso bruto total acima de 10 toneladas e acima de 20 passageiros. Não é permitido estacionar nos pontos de parada dos veículos de transporte coletivo passageiro, mais conhecido como ponto de ônibus, galera. Nem em suas proximidades. Essa proibição se estende. Letra D, tá dizendo que é mentira o que tá falando na pergunta, que tem proibição de estacionamento de deslocais, não. Tem sim, marca a letra D, não. Letra C, tá falando que a distância que você não pode estacionar é 100 metros antes do ponto e 100 metros depois do ponto. Seja por ganhar, tenha lá no ponto placa ou somente tomando como referência o abrigo, né? Tá errada a letra C, não marca, não. Letra B, tá falando o quê? Tá falando que a distância, né? Que você não pode estacionar nas proximidades de um ponto de ônibus, é todo o quarteirão onde está localizado o ponto de parada. Vixe, Maria, que mentira, pessoal. Pra acertar essa pergunta, marca a letra A. Você não pode estacionar dentro ali, né? Dentro do espaço do ponto e nem 10 metros antes e 10 metros depois. Isso aí tá lá no artigo 181, se eu não me engano, inciso 13. E antes de ir para a próxima, só fazendo uma observaçãozinha aqui. Essa proibição se refere a estacionamento. Tu tá ligado que é um estacionamento segundo o CTB, não tá ligado, não? Estacionamento é você parar num determinado local por um tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de pessoas. Isso é estacionamento. Então não pode estacionar nesses locais nem em suas proximidades. 10 metros antes e 10 metros depois. Agora, parar pode. O que é parar? Parar é você ficar num local ali paradinho pelo tempo necessário para embarque e desembarque de passageiro. Você entendeu, né? Sua prima tá te esperando lá no ponto de ônibus porque tá chovendo, para ali, ela embarcou, vaza fora. Isso pode. Você entendeu essa diferença? Vamos pra próxima. Neocerbina, por transitar sem capacete de segurança em sua moto, foi punida com 3 meses de suspensão do seu direito de dirigir. Passados 3 meses, foi abordada por um agente da Autoridade de Trânsito que constatou que Neocerbina não realizou o curso de reciclagem obrigatório. Nesse caso, Neocerbina será autuada por... Vamos lá, vamos analisar com carinho que essa questão é complicada com força. E muita gente escorrega nisso aí. Letra A tá dizendo que ela vai ser autuada por dirigir com habilitação suspensa. Não, o pessoal não marca a letra A, não. Porque na pergunta, tá dizendo expressamente, de forma bem clara. Ela ganhou, ela recebeu 3 meses de suspensão. E passou-se 3 meses. Então ela não está mais no período de suspensão. Marca a letra A, não, hein. B de bola. Ela vai ser autuada por dirigir com habilitação caçada. Deixa eu te falar um negocinho aqui. Suspensão é uma coisa? Caçação é outra. Não vai confundir alho com bugalho, não. Minha mãe que falava isso, né, editora? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ela estava suspensa, não estava caçada. Se ela tivesse caçada, tinha falado que ela estava caçada. Então marca B, não, que você vai se dar mal. Letra C. Ela vai ser autuada por dirigir com habilitação fora da categoria? Não tem nada aqui na pergunta falando que ela está fora da categoria, não, galera. Então se não é A, B de bola e C de casa, deve ser D de dado. Ela vai ser autuada por dirigir sem ter realizado o curso específico. Marca D, de dado que você vai se dar bem. Quando uma pessoa recebe a punição de suspensão, junto da suspensão vem um monte de coisa. Vem multa, vem a obrigatoriedade de fazer curso e prova do DETRAN. E também cumpriu o período. Nesse caso aí, falou que ela cumpriu o período, mas não realizou o curso obrigatório. E existe uma infração específica para isso, não ter realizado curso obrigatório exigido. Mas que curso seriam esses, professor? Curso para condutor e infrator é um deles, nesse caso aí. Segundo, um curso para condução de escolares. Curso específico para motofretista ou mototaxista. Curso para transporte de produtos perigosos. Tem vários cursos exigidos por lei, galera. Então, neste caso, ela vai ser autuada porque não realizou o curso obrigatório. Consequentemente, deve ter feito a prova também, não. Nas rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano, os veículos devem fazer o quê? Letra A está falando que devem acionar o farol de neblina. Mentira, pessoal. O farol de neblina é o equipamento opcional. Você não pode ser obrigado a acionar o equipamento opcional. Se o seu veículo não tivesse esse lasca, está errado. A A está totalmente errada. Você tem que ligar o farol alto? Não. O farol alto só deve ser usado nos seguintes casos. Quando você está sozinho, quando está de noite e quando não tem ninguém na via para você ofuscar com o farol alto. Só nessas situações. Sozinho à noite, vias não iluminadas. Certo? Vamos ver a letra C. Você tem que utilizar-se de pisca-alerta quando você estiver numa rodovia de pista simples fora do perímetro urbano? Não. Piscca-alerta só deve ser usado em três situações. Situação de emergência, em imobilização e quando tem uma placa de regulamentação exigindo o uso do pisca-alerta. Então, você vai marcar a letra D de dado. Nas rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano, os veículos devem utilizar luz baixa do farol. Exceto se o veículo possui DRL, ou seja, Day Running Light, luz de rodagem diurna. Para o exercício das atividades de motofrete ou mototaxi, o condutor deve fazer o quê? A letra A está falando que o condutor tem que ter participado de curso especializado. Essa resposta está certa, porém incompleta, pessoal. Porque, olha só, ele não pode só ter participado, ele tem que ter sido aprovado. Concordam? Participar é uma coisa. Ser aprovado naquilo que você participou é outra completamente diferente. Sabe qual o nome disso aí? Pegadinha. É nisso que muita gente cai. Eu não quero que você caia em pegadinha, não. Resposta B. Para o exercício das atividades de motofrete ou mototaxi, o condutor deve estar devidamente uniformizado. Isso nem está escrito no Código de Trânsito Brasileiro. Se falasse aqui que ele tem que estar vestindo colete obrigatório, retrorefletivo, aí sim seria certo. Mas está devidamente uniformizado, não. O condutor tem que ser habilitado na categoria A? Cuidado, pegadinha de novo. Duas pegadinhas numa só pergunta. Não basta estar habilitado na categoria A. Você tem que estar habilitado na categoria A há mais de dois anos. Tem uma diferencinha gigantesca nessas duas informações, não tem? Estar habilitado na categoria A há um mês é estar habilitado. Há um dia é estar habilitado. Mas com um mês, um dia, um ano, você não consegue fazer esse tipo de curso, não. Você tem que ter a categoria A na habilitação há pelo menos dois anos. Cuidado, o nome disso é pegadinha. Para exercício das atividades de motofrete ou mototáxi, o condutor deve ter pelo menos 21 anos de idade, tem que possuir habilitação categoria A há pelo menos dois aninhos, tem que ser aprovado em curso especializado e estar vestido com colete obrigatório dotado de dispositivos retrorefletivos. Aí sim a resposta está certinha. Quando o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades. Um exemplo disso seria no caso do. Letra A. Está falando que é no caso do condutor transitar sem cinto de segurança em seu veículo. Está errado por quê? Porque, pessoal, se uma pessoa só estiver sem cinto de segurança no veículo, ele vai receber um alto de infração e talvez uma penalidade de multa. Uma. Se tiver duas pessoas... Se tiver ou se tiverem... Oi, editora que fala... É, eu não acho que na aula de português, não. Se dança, eu errei. Se tiver duas pessoas, três, quatro ou cinco sem cinto, não tem problema nenhum não, porque é uma infração... É, não é... Peraí, deixa eu explicar. Não é que não tem problema. Para fim de segurança tem problema, sim, senhor, sim, senhora. Estou falando com relação a alto de infração. Não existe diferenciação. Uma sem cinto, duas sem cinto, três sem cinto, quatro sem cinto, cinco sem cinto é apenas um alto de infração de trânsito. Vocês entenderam o negócio de que não tem problema não, né? Estou falando que não tem problema dar sem cinto não. Tem problema sim. É porque a infração cometida é uma só, mas marca a letra A não. Então, letra B está dizendo que exemplo do que está falando na pergunta é quando você conduz com um documento de habilitação vencido. É porque a pessoa tem duas habilitações, aí as duas vão estar vencidas ao mesmo tempo, então ele vai tomar duas multas. É, não existe isso não, pessoal. Letra B está errada. Agora, veja só. Eu quero pular de B para D. O que eu quero? Eu estou afim. Está falando que quando o condutor dirige descalço, pode ser aplicada várias... É o quê? Quando está descalço de um pé, o pé direito é uma multa e o pé esquerdo é outra? Não! Exemplo do que está falando na pergunta está na letra C. O condutor e passageiro, quando eles estão transitando sem capacete de segurança obrigatório em motocicleta, vão ser duas multas com duas suspensões, pessoal. É, suspensão duas vezes. A pessoa vai ter que cumprir um período de suspensão pela suspensão aplicada ao condutor. Acabou? Fez o curso, fez a prova. Agora, toma nas ideias, outra suspensão. Aí você tem que fazer curso de reciclagem, outra prova, por causa da suspensão aplicada para o passageiro também. Isso é um exemplo do que está falando na pergunta. É embolado esse trem aí? Então, se eu te dou um conselho, volta a essa parte do vídeo, assista uns 4 ou 50 vezes, não importa, até fixar isso aí nos seus canos. Exemplo de infrator que comete simultaneamente duas ou mais infrações e recebe cumulativamente duas ou mais penalidades, letra C. Condutor e passageiro transistante sem capacete de segurança e motocicleta. Vamos para a próxima pergunta, porque essa aí esquentou meu cérebro. Caso um condutor realize uma ultrapassagem pela contramão em aclives sem visibilidade ou sobre uma sinalização longitudinal contínua, daqui a pouco eu explico o que é isso aí, ele estará cometendo que tipo de infração, a infração de que natureza, e poderá ser penalizado com o quê? Galera, esse trem é complicado demais. Letra A está dizendo que a infração será de natureza grave e ele vai ser penalizado com retenção do veículo. Depois está dizendo que a infração de natureza grave vai ser penalizado com remoção do veículo. A letra C está dizendo que a infração é gravíssima e ele vai ter multa, a multa vai ser multiplicada por 5. Porque a letra D de dado está falando que a natureza da infração é leve e a penalidade vai ser recolhimento da CNH. Fala pra mim qual que você vai marcar. No começo do vídeo eu te pedi pra você se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, vamos fazer um abagaceiro nós dois aqui? Eu te ensino um macetinho pra você acertar essa questão sem você derramar uma gotinha de suor. Você promete se inscrever no canal, deixar um comentário e um like pra me ajudar a chegar a 30 trilhões de inscritos aqui até o final desse mês? Então vamos lá, tá combinado, hein? Olha só, todas as vezes que falar assim, penalidade, significa que não é medida administrativa, porque existem essas duas, penalidade e medida administrativa. Medida administrativa, todas elas começam com R de rato ou T de tatu. Galera, quando a pergunta falar de medida administrativa, as respostas têm que começar com R de rato ou T de tatu. Quando falar de penalidade, não pode começar com R ou T. Pronto, te ensinei um macetinho, já senta no like aí, hein? Olha a pergunta, gasguei. Volta pra pergunta, olha só. Tá falando que aqui será aplicada penalidade. Olha aqui, ó, poderá ser penalizado. Penalizado significa penalidade. Então galera, não pode começar com R ou T. Se liga na letra A, aqui ó, R de retenção, se liga na letra B de bola, R de remoção, se liga na letra D de dado. R de recolhimento não é A, não é B de bola, não é D de dado, tem que ser a letra C. Só sobrou ela, senta o dedo marca. Você vai acertar. Você entendeu o macetinho? Você gostou? Então se inscreve, deixa o like e um comentário. Vou repetir. Todas as vezes que a pergunta se tá medida administrativa, tem que começar com R ou T. Toda vez que fala penalidade, não pode começar com R ou T. Por exemplo, suspensão, cassação, advertência por escrito, multa. Entendeu? Prega-se macetinho que você vai se dar muito bem. E o que você vai fazer agora pra garantir sua aprovação? Pra garantir, pra você passar realmente com o Tentão Aquarentex. Você vai clicar nesse vídeo aqui. Aqui tem outra prova. Que um aluno fez, mandou aqui pro canal. Você vai saber o que que tá perguntando, o que que tem que responder. Vai ou não vai? Clica aqui. Tô te esperando nessa aula. Tentão Aquarentex.